A Paz 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 Arrepentida em outros braços Tal vez, tal vez Estes sufriendo o recuerdo de meus besos Mientras amores culto a ti Que te ilusione Mas um amor como al que ninguém te propone Lamentarás quando todos te abandonen Mas será tarde e não haverá quem te perdone Mas será tarde e não haverá quem te perdone